A região norte do país registra calor acima da média para essa época do ano e os moradores precisam dar um jeito para escapar desse calorão. Já no sudeste, as temperaturas caíram nesse fim de semana. No sul, Débora chegou até a agiar. Sol escaldante e alta temperatura. Na região norte do país, é período de verão amazônico, onde o calor é intenso em todas as horas do dia. Por isso, as praias são muito procuradas por quem quer se refrescar um pouco. Sol está escaldante, mas a gente dá um mergulho, senão não tem condições. Tanto sol que o reflexo faz a água brilhar. E nesse calorão de 34 graus, uma temperatura acima da média para a época, tem que se hidratar a todo momento. Água, refrigerante, água de coco, até abacaxi mesmo. Mas não é só o norte do país que tem sofrido com o calor intenso. Segundo a Organização das Nações Unidas, as três primeiras semanas do mês de julho foram as mais quentes da história do planeta. Ainda, de acordo com a ONU, as temperaturas oceânicas também são as mais altas de todos os tempos. O excesso de calor está ligado ao euninho, o aquecimento do oceano pacífico, como explica essa doutora em ciências naturais da Universidade do Estado do Pará. Isso causa transtornos climáticos em todo o planeta, principalmente na região equatorial e amazônica. Segundo a especialista, a onda de calor deve continuar até o início do ano que vem. Foi detectado que ele vai ser um euninho muito forte. Então, o que isso significa? Significa que as anomalias de temperatura vão ser mais elevadas. Quanto maior for essa anomalia, mais problemas climáticos nós vamos enfrentar. Enquanto o calor castiga algumas regiões, outras convivem com as baixas temperaturas. Porto Alegre chegou a registrar 8 graus neste sábado. Chega a congelar os pés, não tem o que se quente. Durante ali, bota uma meia de lã, tenta ligar o aquecedor. Quem decidiu aproveitar as praias do Rio de Janeiro, precisou trocar as roupas de banho por peças que cobrem mais o corpo. O Raul até tentou fugir do frio do Paraná, mas... A gente está lá, está querendo fugir do frio, né? Chega aqui, não dá muito para aproveitar a praia, ver os pontos turísticos aí que tem que ser... Tem que estar um dia de sol aí para você ver bem do Cristo. O frio também está presente em São Paulo. Neste sábado, a capital paulista registrou 13 graus. O jeito é... Esquentar, colocar bastante blusa. A realidade agora vira uma cebolinha, né? Em Urubici, na Serra Catarinense, o frio é ainda mais severo. Durante a madrugada, a cidade registrou um grau negativo. Tanto frio que a viatura da polícia militar amanheceu coberta pelo gelo. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. Tchau. 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 Obrigado.